Nós podemos ter compostos e compostos, está certo? Então é fundamental a gente conhecer a morfologia do material para ter ideia daquilo que a gente está fazendo. E por que é que um produto é altamente catalisador e esse mesmo sujeito não é catalisador? Quem é que vai me dar a informação? O transmissão. A transmissão lá dá a informação para mim. Olha lá, você só tem essa superfície. E é uma superfície não reativa. Então não serve para absolutamente nada aquele material. Está certo? Olha lá, nós podemos prever o tipo de morfologia em função das superfícies. Ok? Olha lá. Outra coisa. Nesse artigo nós mostramos claramente o fato extremamente importante. que além de você ter partícula pequena, é extremamente importante as interfaces. Dependendo do tipo de interface que vocês têm, o sistema é mais catalisador ou menos catalisador. É mais fotoluminescente ou menos fotoluminescente. Então não adianta vocês terem o sujeito pequenininho unido, está certo? Se eles não têm uma morfologia correta e uma interface interagindo de forma correta. Está certo? E o químico tenha a capacidade de fazer isso. Por quê? Quando ele está lá fazendo na solução, cada solução. Com água você obtém um produto. Com etanol você obtém outro produto. A ara, cada solvente, eu tenho um produto. Não é verdade? Mas atenção, cada precursor, se eu uso nitrato de zircônio, eu obtenho um produto. Cloreto de zircônio, outro produto. Sulfato de zircônio, outro produto. Está certo? Por quê? Porque aquele cluster que vão se formar, ele já se forma na solução. Está certo? Na solução já se forma o cluster. E dependendo da interação com o solvente, eu vou ter morfologias diferentes. Morfologias diferentes, produtos diferentes. Tamanho de partículas diferentes. Está certo? Então, isso aí é extremamente importante. Olha lá. Isso aí, nós, antes de sintetizarmos o material, nós fizemos a conta. E depois que foi feito o material, vocês viram que deu certinho. Aqui é a continha, na verdade. E aqui é o cristalzinho do material. E olha lá, vocês vão me dizer, por que que é que esse é que nem o alço gordinho e esse aqui é magrinho? Está certo? Olha, o gordinho é o teórico. O que é que no teórico não existe? O efeito do solvente. O solvente também pode aumentar ou diminuir o meu tamanho de partícula. Está certo? Que é extremamente importante. E também mudou-se solvente, muda as diferentes estruturas, com propriedades diferentes. Por exemplo, aqui é o óxido de cobre, que parece um oriço. Esse fulano é um dos melhores catalisadores de etanol até hoje. E é sensor também. Está certo? Nós levamos lá no MIT, o Teller, que nós estamos trabalhando com ele, ele nunca tinha visto um sensor tão sensível como o do oriço. E o que ele usava? Ele usava esse tipo de... Olha lá, ele tinha muito maior área superficial, mas olha lá, a diferença é só na morfologia. Está certo? Um parece grão de arroz e o outro eu tenho um oriçozinho. Está certo? E eu posso ver aqui o resultado de catálise. Nosso amigo oriço ganhando de 10 a 0 de nanopartículas. Aí eu estou mostrando de forma muito clara. Não adianta nada. Aquela história que o cara é nano e tem um martelão é falso. Às vezes o cara é nano e tem um martelinho. E o cara é grandão e tem um martelão maior ainda. Cuidado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Aí tem um fato real, certo? O que nós fizemos lá no Sincrotron e mostramos toda a cinética e sensor de gás. Isso aqui nós fizemos lá no MIT, mostrando o quanto era sensor o nosso oriço. E deixa eu fazer uma propagandãzinha aqui rapidamente. Nós temos a nanoarte aí, que o químico também não é de ferro. Além de tomar a cervejinha de hoje, não é verdade? A gente gosta de fazer alguma coisa que nós já pegamos o segundo, terceiro, quarto e quinto lugar em Nova Iorque, na exposição de nanoarte. O Rorivaldo e o Tranquilin, certo? Pintando, não o set, mas pintando a nossa microscopia de varredura, obtivemos resultado. E outra coisa, que nós temos o ludo educativo, que nós temos o ensino médio todo, o ensino fundamental todo, inclusive para ensinar as pessoas, as crianças a ler. E para sustentabilidade também, nós contra a dengue, certo? É a nossa participação na sociedade, para ver se a gente melhora o nosso ambiente e todo mundo viva feliz e contente. Já falei demais. Obrigado, professor. Obrigado, professor.